Samsung Galaxy A14 5G ou Redmi Note 13 5G, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria Tanto no Galaxy A14 como no Redmi Note 13, em ambos os celulares você vai encontrar uma bateria de 5000 mAh. Referente ao peso dos celulares O Galaxy A14 pesa 201 grama e tem 9,1 milímetros de espessura. Já o Redmi Note 13 pesa 174 gramas e tem 7,6 milímetros de espessura. Referente à tela O Galaxy A14 vem com uma tela PLS LCD de 6,6 polegadas, Full HD+, com 90 Hz, com 400 ppi. Já o Redmi Note 13 vem com uma tela AMOLED de 6,67 polegadas, Full HD+, com 120 Hz, com 395 ppi. Referente às câmeras O Galaxy A14 vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 50 megapixels, E mais duas câmeras de 2 megapixels, sendo uma, para fotos macros, e a outra, para fotos com efeito profundidade. Já o Redmi Note 13 vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 108 megapixels, E mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e a outra, é uma câmera de 2 megapixels, para fotos macros. Já na câmera frontal, o Galaxy A14, vem com uma câmera frontal, de 13 megapixels. Já o Redmi Note 13, vem com uma câmera frontal, de 16 megapixels. Já no quesito desempenho, no Samsung Galaxy A14 5G, você vai encontrar o processador Exynos 1330, Com 4 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento interno. Já no Redmi Note 13 5G, você vai encontrar o processador da Immensity 6080, Com 6 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Redmi Note 13 5G, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Samsung Galaxy A14 5G, ou Redmi Note 13 5G? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.